Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos semanalmente que o objetivo desse programa é tirar dúvidas doutrinário-espíritas. Então, qualquer dúvida que você tenha a respeito da doutrina espírita, você pode nos perguntar. Como lembro também toda semana, não é que saibamos tudo. Não sabemos tudo, mas temos um cuidado de estudar, de pesquisar. A gente tem aqui a Maria de Fátima Miranda aqui do lado com a biblioteca aqui que ela traz para a gente. A gente tem um telefone aqui que a gente tem no computador, busca informações. Nós não sabemos tudo, mas estamos aqui para conversar com você sobre doutrina espírita. Para tanto, você pode e deve participar conosco pelos telefones, o nosso telefone fixo 3386-1400 e pelo aplicativo do WhatsApp 984-86-7633. A Sheila já lá está com o telefone na mão, aguardando a sua ligação pelo telefone fixo. No WhatsApp, a gente lembra sempre para que você mande mensagem de texto. Não tem como, não temos como ler, ouvir aqui as mensagens de áudio. E aí perdemos as mensagens. Mesmo que elas sejam interessantes, sejam importantes, mas quando eu saio daqui, entra logo em seguida um outro programa. E aí o WhatsApp é o mesmo. Eu preciso apagar tudo, limpar tudo, para que o companheiro que venha depois de mim, hoje o Soutine, que venha depois de mim, ele use aqui o mesmo WhatsApp. Então, mande mensagem de texto, porque aí eu peço a Sheila para imprimir, e aí o que eu não responder, eu respondo na semana que vem. Mensagem de áudio não tem como imprimir, não tem como guardar. Então, a gente pede a você que, por favor, mande-nos mensagem de texto. Lembrando também que estamos nas redes sociais. Estamos no Facebook e em todas as redes sociais. Já estamos no ar. Se você quiser participar conosco pelo Facebook, é só você entrar no site da rádio e acessar lá o ícone do Facebook ou a página da rádio no Facebook. Nós estamos ao vivo com uma live para que você possa participar. Não temos como, não temos tempo para responder todas as questões, as do Facebook, depois eu, a Fátima, a gente entra lá, o Djalma, quando tem tempo, a gente entra lá para responder depois a você, tá bom? Então, venha participar conosco. Lembramos sempre que você pode também fazer perguntas para o Fale Conosco. Fale Conosco, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Ou também para a Secretaria, secretaria, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Então, você faz essa pergunta, pode fazer durante a semana, quem, quando você quiser. E aí, no caso, a Márcia, que é a nossa secretária, ela imprime a questão, a pergunta e manda para mim. E é o caso aqui, por exemplo, do Jorge Luiz do Carmo, nosso amigo Jorge Luiz, lá da Pavuna. Está sempre conosco aqui, participando conosco. E ele fez uma questão que, com certeza, tem dezenas, para não dizer centenas de pessoas, ou milhares hoje, questionando isso. Como a doutrina espírita vê as mortes coletivas? Como a doutrina espírita vê essa tragédia, por exemplo, que aconteceu em Minas Gerais? Não só a primeira, mas inúmeras outras tragédias. Como a doutrina espírita vê isso? E é interessante a gente começar lembrando a você, Jorge, e aos nossos ouvintes, a todos os nossos ouvintes, um livro chamado Cartas e Crônicas, do Chico Xavier e do Humberto de Campos. Nesse livro tem um capítulo chamado Tragédia no Circo. Os mais antigos, a Fátima não lembra que ela é novinha, mas os mais antigos lembram de um circo que pegou fogo em Niterói e que matou centenas de pessoas, inclusive muitas crianças. E todo mundo ficou questionando, à época, por quê? Como? O que acontece? Por que Deus permite uma coisa dessa? E é os amigos espirituais, através do Humberto de Campos, nos traz a história. Eu vou relembrar aqui rapidamente, mas, se não me engano, no ano de 72 da Era Cristã, houve uma grande vitória de um general romano numa das batalhas. Não vou lembrar o nome agora, tá bom? Me perdoem, mas tem muito tempo que eu li o livro e não vou lembrar o nome. Mas uma grande vitória desse general e, para comemorar essa vitória, eles reuniram velhos, mulheres, crianças, todos cristãos e levaram para o circo. Fizeram, espetaram estacas de madeira em volta do picadeiro, botaram um betume, a gente podia botar hoje, botar combustível, encheu aquelas madeiras de gasolina e jogaram as pessoas todas ali dentro e botaram fogo. Então, as pessoas morrendo queimadas. As que não morreram, depois eles soltaram os cavalos, que já não prestavam mais para a guerra, cavalos velhos, que entraram para pisotear o resto das pessoas que sobraram, que ficaram vivas depois daquela coisa horrenda. Dezoito séculos depois, todos aqueles amigos, lá daquela batalha do general romano, estavam em Niterói, reunidos, também num circo, para responder por aquilo que fizeram. E, detalhe que é importante, muitos desses companheiros que estavam no circo em Niterói, pediram, imploraram, para que passassem pela mesma situação. E foi atendido, porque isso representou uma libertação para aqueles companheiros que foram mortos ali no circo, que estavam comprometidos com a lei divina. Então, quando a gente tem um caso como esse, não preciso mais uma mensagem mediúnica, espiritual, explicando por que aqueles amigos, aconteceu isso lá em Minas. Nós podemos deduzir, em função do que já conhecemos, de que ali não houve injustiçado, houve injustiça. A empresa foi negligente, não trabalhou, os dirigentes, quem tinha que fiscalizar, enfim, podemos botar todo mundo ali como responsáveis, corresponsáveis. Mas nenhum daqueles nossos irmãos, ou irmãs, que foram mortos naquela tragédia, foram injustiçados pela lei de Deus. Nenhum deles está abandonado hoje, pela pátria espiritual, pelos seus amigos espirituais. Nenhum deles precisa permanecer na lama, desde que peça ajuda. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, para não achar que Deus está punindo alguém. Deus não pune absolutamente ninguém. Como nós estamos abrindo o programa com esse tema, eu vou pedir aos companheiros da mesa, para também se manifestarem. E vou começar aqui pelo Djalma, para o que você diz, Djalma, aos nossos ouvintes, ao Jorge Luiz, sobre essa tragédia de Minas, e sobre as mortes coletivas, de uma maneira geral. Eu vou me reportar ao doutor Hernandes Maranitandrade, espírita, PHD em física no Canhá, química, que morreu em São Paulo, mas deixou vários livros e vários estudos a respeito da reencarnação, e numa dessas lições que ele disse para a reencarnação, ele fala do perispírito e do DNA. Ele diz que todas as nossas faltas, leves, médias e graves, ficam gravadas no perispírito. E que o perispírito tem um instrumento, que é o DNA. Todo ser humano tem um DNA. Esse DNA é o órgão identificador de tudo, de todo o corpo físico. Mas ele descobriu que o DNA, além de ser o órgão identificador, instrumento, tem uma outra propriedade. Ele traz consigo, na sua estrutura íntima, um mecanismo secreto de reparações, que obrigatoriamente teremos que realizar, aí o que nos lembrou que Deus não agui, não é mesmo. O que teremos que realizar, não para satisfazer desejos dos outros, dizia o doutor, mas para satisfazer desejos da própria consciência mortal. É o próprio ser que pede para voltar em situações dificílimas, em se tratando de trajetos coletivos. Eles se reúnem em grupos para que seja colimado esse desejo coletivo. Só que cada um morre à sua maneira, quer dizer, a morte é individual. A maneira como cada um suporta a morte é individual. Um sofre mais, outro sofre menos, outro não sofre nada. Muitos ali, quando vêem aquela montanha de bala, não sofrem totalmente nada. Outros sofreram horrores. Então, tudo parte da mente mortal, da culpabilidade da mente. Agora, já temos conosco, carregamos o crime e carregamos o castigo. Essa que é a verdade. Fátima. E alguém pode refletir, como poderiam solicitar tamanha realidade? Sim, tamanha dor, né? E nós sabemos que para alguns, o automatismo da lei vai imperar. Para outros que já têm consciência da jornada evolutiva do espírito, eles solicitam aquele momento para que se libertem. E vai ser algo consciente. Aqueles que solicitaram isso, que não estão dentro do automatismo da lei, simplesmente, por conta de cada um segundo as suas obras, serão os mesmos, que diante da espiritualidade socorrista, estarão mais receptivos a serem desligados, tanto daquela ambiência de fogo, quanto da ambiência de lama, e qualquer que seja. Hoje, nós não estamos acompanhando nenhum depoimento nesse nível. Mas mais tarde, com certeza, resolveremos o depoimento daqueles que, por algum motivo, não estiveram naquele lugar naquela hora. Ou faltaram ao trabalho, ou precisaram viajar, ou estavam de férias. E lembrando do circo de Niterói, quando aconteceu, não morava no Rio ainda. mas tivemos a oportunidade de ouvir, durante uma exposição, a narrativa de que o José Raul Teixeira, na infância, estava com os amigos, na expectativa de irem ao circo aquela tarde. Mas o pai do José Raul atrasou na chegada do trabalho, e ele não pôde ir. Os amigos foram, e ele ficou em casa frustrado. E depois tomou conhecimento de que os amigos haviam desencarnado. Quer dizer, no caso do José Raul, ele não estava no planejamento dele desencarnado daquela forma, ainda que tenha um comprometimento com a lei que poderia colocá-lo numa sintonia. É a moratória. Mas estava, né? Cuidado aí no amoratória. No outro compromisso. Então nós sabemos que não vamos querer identificar um a um na sua história original onde se comprometeu. Mas diante da necessidade de um desencarne coletivo, cada um foi atraído, porque a lei está em nossa consciência. E o automatismo dela em nossa jornada é evidente. É, foi bom você lembrar isso, Miranda, que eu tenho uma amiga que, conversando com ela uma vez, ela me disse que tinha uma enorme dificuldade para chegar, acho que eu até contei isso aqui, mas me permito, eu vou repetir. Para chegar na hora, nos locais. Ela sempre chegava atrasada. Ela é até psicóloga. Então, e ela trabalhava, corria, e quando ela ia... Atrasada. Não tinha jeito. Ela fazia todo o esforço para chegar nos locais certos, na hora certa, e ela nunca chegava. Um dia ela faz uma regressão. E ela se vê, aos cinco anos de idade, coisa que ela não se lembrava, chegando atrasada para o circo, em Niterói. Então, ela... Os pais demoraram, foram para a praia, saíram correndo, não conseguiram chegar. a distância, eles viram o circo pegando fogo. Ela internalizou de maneira tal, aquilo ali, que se eu chegar atrasada, eu não morro. E a partir daí, ela passou a chegar atrasada sempre sem saber por quê. Inconscientemente. Inconscientemente. Até que depois dessa consciência, ok, então vamos... Agora eu posso chegar na hora, porque não vou morrer, porque chego na hora. Mas é o nosso inconsciente. E se tiver que desencarnar, o atraso pode propiciar isso. Sim, o atraso pode propiciar isso. Exatamente. E no desastre do Batonmuche, aquele mal frágil, uma artista da TV, da TV Grupo, famosa, que morreu, ela se manifesta depois, mediunicamente, através da mediunidade, e diz o seguinte, que ela foi uma pirata. Lá no século II, século III, ela obrigava as pessoas a andar na prancha, quer dizer, ou morria com a ponta da espada, ela era um marinheiro terrível, ou morria na ponta da espada, ou então se jogava ao mar e era morto pelos tubarões, quer dizer, então ela volta depois, se ojeriza ao mar, e naquilo, não se sabe como, ela aceitou aquele convite e pereceu nas águas do mar. É, nada acontece por acaso, né? E lembrando aqui, o Luiz Fernando, lá de São Gonçalo, mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, dizendo que o ano foi 177. Eu estava imaginando 72, não, 177. No ano 177. Depois do Cristo. Depois do Cristo. na nossa era. Foi que aconteceu toda essa tragédia lá no circo, até porque o Coliseu foi construído depois do Cristo. E era iluminado por tochas humanas, né? Exatamente. Então, acendiam as pessoas para iluminar, queimavam as pessoas para iluminar a festa deles. A gente sabe o quanto nós já fizemos bobagens. Então, vamos ter que responder para cada uma coisa dessa. E como lembrou aqui a Fátima, algumas vão ser automáticas, né? E sofrem mais. Essas sofrem mais. O automatismo da lei vai pegar, se eu não quiser. Mas outras, com consciência, pode escolher. Eu quero passar por isso. Até porque ela sabe, quando ela escolhe, que ela não vai morrer. Que ela vai deixar o corpo ali e vai continuar como espírita. O grande desafio para nós espíritas que conhecemos o ponto de vista da vida futura é no dia a dia orar e meditar para que Jesus nos fortaleça porque não sabemos quando chegará a nossa hora. E que se precisarmos enfrentar qualquer desafio desse nível, que tenhamos a certeza da imortalidade como aqueles que sabem de Jesus e não simplesmente ouviram. Ouviram falar. Exatamente. A Rosângela lá do Rio Comprido voltou, não é, Rosângela? Que bom. Seja bem-vinda. Gostaria de saber se um médium pode continuar suas atividades, um médium espírita, na casa espírita, na reunião médium única, pode continuar suas atividades mesmo ele estando destilando ódio nas redes sociais. Isso não prejudica o ambiente espiritual da casa em que frequenta, Fátima? Olha, um médium que está destilando ódio nas redes sociais, ele tem um reflexo disso no comportamento dele na casa espírita. Porque ninguém é venenoso só no ambiente. Quem carrega o veneno da discórdia, da maledicência, da maldade, exala isso por onde chega. Então, se ele está na casa espírita e está nesse nível de realidade, alguma coisa está errada. Porque, será que não perceberam? Agora, também é importante lembrarmos que nenhum de nós é anjo. e que a nossa sutileza mental é algo que o amigo do lado não lê, mas os bons espíritos veem. Sabemos também que o desafio para nós médios espíritas é porque nós lidamos com a mediunidade dentro e fora da casa espírita e aquele companheiro ao nosso lado, ele tem sensibilidade para fazer essa leitura. Então, essa colocação que nos é feita, nós fazemos um comentário muito parcial. porque é um fato que nos está sendo colocado sem base, é uma ideia para uma reflexão. Mas, quando nós vemos um médio agindo dessa forma, temos que aprender o que estamos fazendo com a nossa mediunidade. Porque aquele que está destilando maldade nas redes sociais, nós não podemos alterar a realidade dele, mas podemos aprender com ele como não deve ser a nossa conduta. Essa é a grande chave, o grande enigma da situação. É aprender com ele como não devo fazer. Você tem toda a razão, você é perfeito nisso aí. Alguma coisa, Djalma, acrescentar aos médios que destilam ódio na rede social? A mediunidade não é garantia de iluminação. Nós sabemos isso. Todos nós somos médios em algum tipo. Em algum grau. Agora, o que ocorre é o seguinte, é que eu tenho uma frase que é minha, um pouco assim, grosseira, mas é verdade. Quem não é bom dentro de casa não é bom na rua. Se ele não é bom e quem não é bom na rua também não é bom dentro de casa. Então, isso aí é recíproco. Se ele procede dessa maneira nas redes sociais, com certeza, alguma falcatrua, algum deslize, ele também procede na casa espírita. Então, há necessidade de uma reeducação, de uma evangelização. Por isso é que os médios, as casas sérias, que ele tem casa espírita é que o cara chega hoje e amanhã já está sentando. Mas as casas que eu frequento, pelo menos no mundo que eu trabalho em Valdor, toda quinta-feira, amanhã, eu estarei lá no grupo mediúnico, chegou uma pessoa nova, ela fica no mínimo seis meses em molho. Passa por uma reeducação, passa pela evangelização e passa por um desenvolvimento mediúnico. Não senta a mesa diretamente, não. Há necessidade realmente de avaliar. Dá a impressão que dá que aquilo é só para... Não é só para a mediunidade, não. É para avaliar também a situação moral da pessoa. Você convivendo com ela, o palavreado que ela vai soltar, o modo como ela trata as pessoas, você vai ter uma ideia se ela pode ou não continuar com a mediunidade. E a adaptação no grupo. Hermínio Miranda, no livro Diálogo com a Sombra, ele nos faz o alerta de que quando nós vamos convidar alguém para compor a equipe que lida com a reunião mediúnica, temos que ter muito cuidado, porque abrir uma porta para não poder fechar depois é mais grave. Então é melhor sermos mais atenciosos e cuidadosos com a entrada de um companheiro no grupo do que mais tarde ter que enfrentar o constrangimento de convidá-lo a se retirar. É. O convite para retirar é sempre muito ruim, né? É muito desagradável. O Camilo, lá do Engenho Novo, faz aqui umas colocações a respeito do Kardec. Ele diz aqui que ouviu de que o Allan Kardec frequentava uma livraria em Paris onde estudava cabala, hermetismo e magia de uma maneira geral. Alguém pode me falar sobre isso? Me permita, Camilo, eu começar. Eu já li muito sobre Kardec. Eu estou estudando espiritismo desde 1984, para você ter uma ideia. Então, eu acho que muita rígida que eu não tinha nascido, eu já estudava e comecei velho, hein? Para você ver como eu sou velho. E nunca vi nada dizendo que Kardec fosse, se tivesse estudado magia. Eu sei que ele estudou magnetismo. É completamente diferente de magia. Magnetismo, sim. ele foi um estudioso do magnetismo. Ele estudou em Verdun, lá em Paris, na Suíça, com o Pestalozzi. Mas magia... O fuê, né? É. Magia, cabala, hermetismo. Nunca ouviu falar disso, Camilo. Não sei quem fez essa afirmativa aqui. Não creio, não vou nem citar nomes aqui, porque não creio que foi a pessoa que você mencionou aqui. Não creio, pelo que eu conheço essa pessoa, mas quem incitou isso estava, na minha percepção, equivocado. Eu quero até ouvir os amigos aqui da mesa também para participar sobre isso. Fátima, sabe alguma coisa disso? Na realidade, Kardec era um homem estudioso. Então, até compreendemos que ouvindo falar sobre certas coisas, ele tinha observado e acompanhado em algum nível. Mas frequentar, fazer parte, não tem coerência, porque quando ele teve que lidar com a ideia da reencarnação, ele de pronto não entrou nessa. ele estudou 35 anos. Exatamente, ele não aceitou a reencarnação quando falaram para ele. Isso. Ele estudou 35 anos o magnetismo com o Mesmer. E quando as informações vieram em relação às miras girantes, ele havia o que o magnetismo explicava. Mas quando as perguntas eram feitas de uma forma inteligente e respondidas também de uma forma inteligente, aí ele parou e foi testemunhar. Mas a ideia da reencarnação, ele não agasalhou de pronto. Ele questionou, ele recusou e foi pesquisar, aprofundar. Por isso que é ele o bom senso encarnado. Por isso que ele disse, até que me provem que mesa tem nervos para sentir, sério para pensar, eu não aceito essas respostas. Isso. Como sendo um magnetismo, como sendo um automatismo. Não pode. Foi um cara muito inteligente, Camilo. Muito estudioso. E responsável, né? E responsável. E responsável. Como lembrou a Fátima, e aí eu vou lembrar uma fala de Paulo, observe tudo e retém o que é bom. Ele pode ter observado? Até pode. Mas, como ele disse, ele recusou as mesas girantes. No primeiro momento, ele recusou. Ele não aceitaria de pronto ou não iria entrar num time desse aí. Nós estamos fechando o tempo aqui. Não sei se é uma rapidinha alguma coisa. Rapidinho. Ele estudou com o Fourier o magnetismo, mas ele reprovou também aquele magnetismo material, aquele segurar nas barras, não. Ele ficou com o magnetismo do sonambulismo, que é ligado à mediunidade. E observou, isso é verdade, ele observou a maçonaria, que era muito atuante naquela época. A maçonaria não foi maçona, mas ele observou a maçonaria. Perfeito. Fechamos aqui, então, o nosso primeiro bloco aqui do programa. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo o mundo melhor Divaldo Franco no Rio Vem aí o Seminário Beneficiente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema Mediunidade e Redenção Humana. O nosso maior tribuno que estará completando 92 anos explicará as diferenças entre médios espíritas, médios não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas, e-mail, contato, arroba, map.org.br, informações, 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail.com. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-OPERADORA-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Fevereiro é o mês das novidades na Rádio Rio de Janeiro. A partir do dia 4, segunda-feira, começamos uma nova programação na emissora da Fraternidade. Nossos amigos Carlinhos Conceição, Berenice Lima, Deusa Nogueira, Henrique Fernandes e Djalma Santos trazem novos programas para você. De segunda a sexta, depois do Mulher Brasileira, às 10 da manhã, uma nova emissora da Fraternidade. Até lá! Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas às três da tarde a apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes. Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos ouvintes. E vamos de pronto conversar aqui um pouco só lembrar aqui pelo menos dos nossos amigos do Facebook que são muitos não dá pra conversar pra falar com todos mas um abraço aqui pra Fabi Guimarães e pra Sandra Souza pra Débora Araújo lá de Caxias pra Derli Ferreira Aline Carvalho Marinalva Melo Marilene Ribeiro Kel Medeiros Obrigado Kel Cristiane Beijinho Obrigado Cristiane Célia Monteiro Jorge Luiz do Carmo Obrigado Jorge a sua pergunta aqui respondeu e levou um bloco do programa aqui pra gente conversar sobre a sua pergunta hoje A Mônica Cristina também participando conosco Rosângela Costa Alessandra Prates Ferraz também participando aqui Obrigado Alessandra Um beijo pra você Cirlei Santos participando Mônica Cristina Falamos Francis Nunes Regina Oliveira Mas quem é aqui? Antônio de Pado a Barbosa Antônio de Pado Conhece esse Antônio de algum lugar aqui Meire de Brito também participando Lucimar Fortado Isabel Mirandela Minha amiga do Pado Grande Isabel Rosângela Lucimar Fortado Fabiana Cunha Cláudia Hora Isolina Povil Neide Guimarães Renato Inde do Brasil Merelisa Vieira Regina Regina CCR Não entendi aqui o CCR Tá Regina? Ficou aqui Fico te devendo aqui A outra é Regina Delgado Sônia Faia Nirinha Venâncio Mas quem? Rose Gouveia Cláudia Hora Ângela Dias Cruz Ângela Dias Cruz E o Jorge Luiz do Carmo Participando aqui Conosco A quem agradecemos Enormemente A participação De todos vocês Muito obrigado Pela participação Pela Pelo compartilhamento A gente pede Continue compartilhando Convidando seus amigos Para participar Conosco Tem algumas pessoas Aqui perguntando Como pode Ver o programa Pela internet Então tem algumas maneiras A maneira Acho que mais simples Que tu acha Que tem acesso Para todo mundo É pelo site da rádio Se você colocar lá www.radioriodianeiro.am.br Você vai abrir a página Da rádio Na internet A direita Da página Lá em cima Tem lá Veja ou assista Ao vivo Se quiser olhar isso Assista Ou ouça Veja e assista É a mesma coisa Ouça Ou assista Ao vivo Se você clicar Em um ou em outro Você vai poder Participar conosco O outro meio É pelo Facebook Se você entrar No site da rádio Clicar lá no ícone Do Facebook Você pode Também Participar Vendo O nosso programa Via Facebook Ok? Vamos conversar Então aqui Com Não deixou Nome Mas Um amigo Um amigo aqui Dizendo O final é 4023 Dizendo aqui Que conversou Com os amigos Sobre o culto No lar A gente está falando Muito de culto No lar Ultimamente Aqui E ele diz Que alguns amigos Eu preciso estudar Eu preciso estudar o evangelho Mesmo Que seja Uma pequena parte Eu vou ler Uma frase Um parágrafo Mas eu preciso discutir Esse termo Em termos Evangélicos Posso O livro do espírito Posso Obras Postas Mas sei lá Qualquer outra coisa Obras de Emmanuel André Luiz Posso Na minha opinião Tá Só na minha opinião A gente precisa Também incluir aí O estudo do evangelho Fátima Miranda Você que é especialista Você e o jovem Que são especialistas Deus seja louvado Então vamos lá Olha só Quando nós pegamos Um livro como fonte viva Emmanuel ele parte De uma citação Pertenente aos textos Do evangelho Perfeito Seja Paulo Onde for Quando nós vamos Receber crianças No culto O ideal É que nós Tragamos para essa criança Um livro Que auxilie ela A interiorizar A mensagem Do amor do Cristo Então nós temos Livros de evangelização Como o Pai Nosso Da Memei Que auxilia muito Na explicação Para a criança Que participa do culto Mas pode ser usado O evangelho Segundo o espiritismo Livro dos espíritos Fonte viva Caminho, verdade e vida Pão nosso Qualquer que seja O livro Que esteja Sendo trabalhado Dentro da mensagem De Jesus O estudo do evangelho No lá É o estudo da boa nova A boa nova É o ensinamento do Cristo As vezes a pessoa Estuda Faz o culto Durante muitos anos Com o evangelho Quer mudar o livro Pode Desde que esteja Coerente com a mensagem De Jesus Jalma Você que escreveu Um livro Sobre culto no lá É obrigatório Estudar o evangelho Não é obrigatório Você pode utilizar Os livros da codificação E livros paralelos De autores Ligados à doutrina Do consolador Porque tem livros Que não são ligados São livros estranhos Mas o Emmanuel O Adair Luiz A Jona de Anjos Nós temos vários autores Aí Acudando o Pires Agora Tem uma frase interessante Que eu até coloquei No Facebook Há pouco tempo atrás Não se esqueça de Jesus Mesmo falando Não se esqueça nunca de Jesus Nunca de Jesus Porque ele é a base Ele é a base É o sol das nossas almas É o corretor de posições Das nossas vidas É o maior dispensador De bens eternos no mundo Então ele tem que estar em foco Tem que estar em foco Então nesse livro Nosso livro Culto Evangélico Tem várias páginas evangélicas Todas elas Mas ligadas a Jesus Com certeza ligadas a Jesus Perfeito A Marcia lá de Olaria Miranda Pergunta aqui Conheço um bebê Que nasceu com metade do coração Em menos de um mês Já operou três vezes E está sofrendo muito Nesse caso A prova é da mãe Ou é do bebê Pergunta ela Olha Eu teria que ter acesso Ao planejamento reencarnatório do bebê E da mãe Pois é Então não dá para nós Respondermos nada De uma forma leviana Mas essa situação em si É aprendizado para toda a família Se é expiação ou provação Da mãe e do bebê É um detalhe Porque na realidade Essas cirurgias Que ele está sofrendo Uma após outra Estavam no planejamento Reencarnatório dele Então mais importante do que Ficarmos tentando identificar A origem específica Da causa Dessa necessidade Busquemos orar a Deus Para que eles possam Se sair bem Nesse momento De aprendizado Através de uma expiação Ou prova Seja para a mãe Ou para o pai A família é uma só Jalma Alguma coisa para falar Para a Márcia de Alaria Sobre isso Olha a Márcia De uma forma geral O espírito Que está passando Por essas provas Sabe Talvez não conscientemente Mas inconscientemente Ele sabe Porque está passando por isso A mãe também sabe Essa que é a grande verdade Todos nós estamos ligados Por fios invisíveis Que fogem a percepção humana Como disse a nossa querida Maria Mas há ligação As pessoas não são colocadas Dentro de um lar Por acaso Elas estão ligadas Por laços fortíssimos Da retaguarda da vida E muitos desses laços São laços ainda corrosivos Laços de mágoa De ressentimento De ódio De rancor De faltas leves Médias Graves Que cometemos E que ficam arquivadas E que quando afloram Não pega apenas uma pessoa Tem a pessoa que está sofrendo Mas tem a mãe Que muitas vezes sofre mais Do que a pessoa que está doente Uma mãe Quando vê o filho doente Ela sofre mais Do que o próprio filho Agora não sofre ator Sofre que necessita Desse sofrimento Para se reparar Essas faltas da retaguarda Ela pode pegar O livro dos espíritos E ver os capítulos 6 Da segunda parte Quando vai falar Da vida espiritual Capítulo 7 Retorno à vida corpórea E são situações Onde Kardec Ele aborda Se aqueles momentos Tem a ver com O aprendizado para o pai Para a mãe Ou só para o espírito O livro dos espíritos Tem resposta para tudo isso É com toda certeza Tem um depoimento aqui Interessante Da Vera Lúcia Pestan Lá de Niterói Eu, minha mãe E um irmão E dois vizinhos Todos com idade Entre 8 e 10 anos Estávamos no circo Mas nos salvamos Pois ficamos perto Da entrada dos artistas E na hora do fogo O elefante Com a sua pata Abriu lá uma brecha E elas saíram E saíram Ela disse Primeiro sentamos Perto da roleta Na entrada do circo E saímos dali Porque uma senhora Ficou reclamando Que nós levantávamos E ela não conseguia ver Aí a mãe dela Tirou-a dali E levou-o lá Perto dos artistas E com isso Elas A conseguiram Ser salvas Aí ela pergunta Então nós fazíamos Parte daquele grupo De espíritos Devedores? Olha Devedores Todos nós somos De alguém Em algum lugar Porque a paz é nossa Na realidade Você precisava Passar pela experiência A nível de ficar Uma reflexão Porque hoje fica a pergunta Quantos desencarnaram E por que eu não desencarnei? Então uma oportunidade De você Aproveitar essa encarnação Na construção do bem Em você mesmo Porque quando nós agimos De uma forma ajustada O benefício Começa conosco O outro Ele vai sentir Os ares do bem-estar Que nós oferecemos Então se você Teve a oportunidade De ser Com todo respeito Salva pela pata do elefante Mas não foi a pata do elefante Que se defendeu Deus permitiu a você Continuar no corpo físico Para que você pudesse Ainda trabalhar coisas Nessa encarnação Eu acho que a participação Deve ter sido muito pequena Aqueles que bate palma Não foi Não participou de nada Não colocou fogo Não colocou o betume Mas ficou batendo palma Aceitou Eu vi muito isso Naquela época Se de repente Mais um segundinho A época dos assaltos A supermercado Eu vinha Num trabalho Que eu tinha feito Uma palestra Ia vindo Na minha rua E vinha uma turba Uma turba Uma multidão Enfurecida Com pau e pedra Para assaltar O supermercado Que é em frente A essa rua Continua o mercado Até hoje E eu parei Não vou andar Encostei no muro Fiquei quietinho ali Encostei no muro Exatamente Numa casa Onde tinha três pessoas Na frente da casa Sentadas naquelas Que estavam muito quentes Sentadas Numa cadeira de balanço Cadeira Dessa cadeira de praia Balanço de praia Então estava o dono da casa Estava a senhora e a filha E quando eles estavam Quatro chegando Ouçam só o que disse A senhora que estava sentada Tem que fazer isso mesmo Tem que quebrar tudo Tem que quebrar tudo Ela não tem coragem Para ir lá para o meio Da multidão Que pode levar um tiro Mas fica torcendo Então essa participação é pequena Aí salvou na última hora Como exemplo Como você diz Para se refletir Sobre o perigo que passou É lembrar que a gente Precisa passar por essa Até para valorizar a vida Refletir a partir dali Então hoje com certeza Vai ter muitas histórias Muitas participações Tem aqui a Luciana Aqui do Rio de Janeiro Ela disse A minha mãe estava na bilheteria Do Batomuxo Presta a comprar o ingresso E simplesmente desistiu E voltou para casa Porque ela viu a cena De pessoas morrendo No mar escuro E disse ao meu pai Que não queria morrer assim Ah esse é do Batomuxo Esse é do Batomuxo É Tem uma participação Muito pequena Mediunidade Quantos perdem no avião? Sim Existem depoimentos Muito interessantes Essa eu vou dar até uma piada aqui Mas é verdade Na hora que o cara está Correndo na prancha Para ser jogado ao mar Essa pessoa que Não está lá não Não está falando Mas lá onde ele está Na cabine Ele disse assim Ah ainda jogou tarde Aí jogaram e falou Não mais jogou tarde Só esse jogou tarde Passa pelo susto Com certeza Então a gente Tudo que a gente fala Que a gente pensa Pensa A gente Com certeza Acaba tendo que responder por isso Aí entra o Paulo O que você semear Certamente colherá Vai ter que colher Com toda certeza Carla Lado Meia Excelente clarecimento Obrigado Carla Pela sua participação Um abraço para você Quem mais aqui A nossa amiga Que não deixou o nome 3666 Já passamos aqui Saber como entra no site da rádio Já explicamos aqui Como se entra no site É só entrar lá Ou no Facebook Ou na parte superior Do site da rádio mesmo RadioRioDe Janeiro .am.br E lá você pode Acessar Ou ouvir Acessar a imagem Ou só o áudio Tá bom? Um abraço para você Agora O nosso amigo aqui Leonardo Lá de Paracambi Existe hora certa para morrer? A morte é pré-determinada? Ou depende do nosso livre-arbítrio? Gostaria que me esclarecesse Se possível Sobre o homicídio Pela visão espírita Eu sei que ninguém Nasce para assassinar E consequentemente Ninguém nasce Para ser assassinado A questão é Se morremos E se chegamos Na hora Então Uma pessoa que foi assassinada Morreria de qualquer maneira? Então um bebê abortado Morreria de qualquer maneira? O Leonardo Não existe Acaso Nas leis De Deus E você Respondeu Boa parte aqui Do seu questionamento Ninguém nasce Para matar Ninguém nasce Para ser assassinado Mas Existe uma coisa Que supera Tudo isso Que nós chamamos De livre-arbítrio Tem hora certa Para morrer? Não Mas eu posso Me matar A hora que eu quiser Claro que eu vou ter Que responder por isso É muito grave Isso não é a solução Entendemos tudo isso Mas uma pessoa Que tinha que passar Por uma determinada situação Ela acaba Estando na frente Desse Desse acontecimento Mas não Que quem fez Não tenha que responder Por isso Tem Sim Quem fez Tem que responder Por cada ato Como lembrou Djalma agora Por pensamento Por palavras Por gestos Agora não existe Acaso Kardec diz lá Se você passa Debaixo de uma escada Eu não vou lembrar Qual o texto Qual o livro Agora do De Kardec Mas se você passa Debaixo de uma escada E a escada Cai em cima de você Primeiro você vai Impredente Não é superstição Mas olha lá Como é que está a escada E também não foi acaso É porque Se não acontecesse ali Aconteceria em outro lugar Como lembrou aqui A Fátima O atraso Permitia que uma pessoa Não morresse no circo Mas o atraso Já matou Muitas pessoas Matou aspas Por favor Já levou Muitas pessoas A morte Então É claro que ninguém Nasce Para assassinar Ou para ser assassinado Ninguém nasce Ou ninguém Tem um filho Para abortar Agora se A vontade É de abortar Obviamente Que vai ter um espírito Ali Que precisa Passar por aquela situação E aí me permita Lembrar Um livro chamado Nas fronteiras da loucura Do Manuel Filomeno de Miranda E do Divaldo Franco Onde Ele narra Situações ali De espíritos Que se reencarnam Num prostíbulo Onde Seria Abortado Seriam abortados Porque As Mulheres Que trabalham Ela precisa do corpo Não pode ser Não pode ficar grave Então Seriam abortados Esses espíritos São aqueles Que estão No dizer de André Luiz Com perispírito Em forma de ovoide Deformado Então ele vai entrar Uma vez ali no útero Recompõe um pouquinho Refaz um pouquinho É abortado Ele entra de novo E até ele ter condição De reencarnar em algum corpo Que não vai mais ser abortado Alguém tinha que fazer aborto? Não Mas A sabedoria de Deus Aproveita até os nossos erros Para nos beneficiar Ou para benefício De alguém Assim a gente entende Diga aí Miranda Seria interessante Seria interessante Que ele pudesse ver No livro dos espíritos Na terceira parte Capítulo 10 Lei de liberdade Quando Kardec Vai esclarecer Sobre fatalidade Das perguntas 851 A São várias A 867 Mas na 853 Kardec Pergunta Algumas pessoas Só escapam De um perigo mortal Para cair em outro Parece que não Podiam escapar Da morte Não há nisso Fatalidade E os espíritos Respondem Fatal No verdadeiro sentido Do termo Só o instante Da morte Chegado esse momento De uma forma ou de outra Não podeis livrar-vos dele Mas Isso aqui Tem o livre-arbítrio Implícito sim No livro Obreiro de a Vida Eterna Nós vamos conhecer O caso Dona Albina André Luiz Com a equipe Nosso lá O instrutor dele Para auxiliar No desencarne De quatro Ou cinco companheiros Cinco companheiros E vão Trabalhando Os preparativos Para o desencarne De cada um deles A dona Albina Ela é evangélica E ela está No planejamento De desencarnar Naquele momento Mas quando eles Vão tratar Da preparação Dela O instrutor Diz que houve Uma alteração E o André Luiz Pergunta Mas como Nós saímos Da colônia Para prepará-la E auxiliá-la No desencarne Por conta De que? Quem é que Determinou isso Essa alteração? E o instrutor Fala Aguarde um momento Eles entram No quarto A dona Albina Ela está No leito E nesse momento Entra uma criança De aproximadamente Uns 5 anos O Joãozinho Que é o filho Adotivo da família E vai para o colo Dela Começa a conversar E o instrutor Fala Ele é o responsável Pela alteração Do nosso planejamento De trabalhar O desencarne dela E André Mas como? Por que? Então é feito Esclarecimento Aquele garoto Ele reencarnou Com o planejamento De desenvolver Um trabalho De evangelização Junto a uma Igreja evangélica A filha da dona Albina Está gestante Está grávida E quando o Joãozinho Criança Aspa Dorme Desdobra Ele tem acesso A informação De que a mãe Gestante A filha da dona Albina Vai desencarnar E aí ele chama Os orientadores dele E fala Não, não pode ser isso agora Porque se a dona Albina A avó Desencarnar A filha dela Pode perder o bebê E aquele espírito Reencarnante Vai ser companheira dele No trabalho de evangelização Junto a igreja evangélica Então foi feita Uma pausa Para que a senhora Tenha o bebê E depois a dona Albina Desencarne Então ela vai desencarnar? Vai Mas não naquele momento Imediato Como havia Antecipadamente Idealizado Muito bem lembrado Obreiro de a vida eterna Desencarne da dona Albina Obreiro de a vida eterna André Luiz Chico Xavier Editora FEB Muito, muito, muito Interessante O Arthur aqui Dele-a-governador O tempo está acabando Mas a gente vai tentar aqui Responder pelo menos o Arthur Ele diz Sou preguiçoso Mas quero voltar Para cantar a casa espírita Meus problemas voltaram Desde que eu deixei De ir a casa espírita Sou espírita Mas não consigo Ter forças para ir Gostaria de uma orientação De vocês Do que fazer O Arthur Não consigo Como assim? Não entendi Se eu não consigo Você consegue trabalhar? Consegue sair? Consegue ir à praia? Consegue ir ao cinema? Consegue almoçar? Consegue ir ao restaurante? Você consegue tanta coisa Arthur? Desculpe a Explicitude Você não quer A razão Eu não sei Mas há Uma razão Com certeza Que Você lá No fundo No seu inconsciente Está Te impedindo De ir A casa espírita Então É preciso que você Se fortaleça E se esforce Para fazer isso Senão Meu amigo Você não vai conseguir No livro dos espíritos A pergunta 909 O homem Sempre poderia vencer Suas más tendências Mediante seus próprios esforços? Sim E às vezes Com pouco esforço O que lhe falta É a vontade Há quão poucos Os que esforçam Entre vós Perfeito Quão poucos São os que esforçam Entre vós Jaume Fechando aqui 30 segundinhos Só para uma palavra Aqui para o Arthur O Arthur A preguiça É um dos piores Vícios aqui da Terra Com absoluta certeza É um dos piores Vícios Porque ela determina Outros vícios Ela é companheira De outros vícios A melancolia Está ligada Para a preguiça A maldade A crueldade Geralmente o assassino Não trabalha Ele é um preguiçoso O ladrão não trabalha Ele quer o que é dos outros É um preguiçoso Então a preguiça Ela está aliada A vários vezes Então liberta-se Dessa preguiça Porque a vida Guarda por você Está aguardando você Perfeito Um abraço A Roberta lá da Califórnia Diz que mora nos Estados Unidos E perto da casa dela Não tem um centro Então ela não consegue Frequentar uma casa espírita Por não ter uma casa espírita lá Que ela fazia no Brasil E ela pergunta Com isso O meu desenvolvimento Como é que fica Meu desenvolvimento espiritual Posso eu continuar A minha evolução espiritual Mesmo sem estar frequentando Alguma casa espírita Ô Roberta Como é que se fazia Desenvolvimento espiritual Antes do espiritismo Antes de 1857 Como é que se fazia Desenvolvimento espiritual Antes de Jesus Exatamente a mesma coisa Fazendo o bem Amando Servindo Não é a casa espírita Ou frequentar Uma casa espírita Me permita que a palavra Com aspas Que salva Alguém O que o evangelho Segundo o espiritismo Diz é Fora da caridade Não há salvação Não é fora da igreja Kardec faz um texto bonito Sobre isso lá no evangelho Não é fora da igreja Não é fora da verdade É fora da caridade Então minha amiga Siga em frente Vá trabalhar Cuide da sua vida Ame Sirva E com toda certeza Você vai Fazer a tua Evolução espiritual Tá bom? Mesmo porque O objetivo Da doutrina espírita Não é Fundar casas espíritas É muito bom Quando uma casa Se organiza Para estudar Doutrina espírita Mas o objetivo Do espiritismo É formar homens de bem Exatamente Onde quer que estejam Dentro da igreja Como você disse Agora há pouco No livro Do André Luiz Eles estão planejando Um trabalho De evangelização Na igreja evangélica Qual é o problema? Sem nenhum problema Ok? Fechamos aqui então Nosso programa Mesmo a pena O tempo aqui Passa rapidíssimo Voando A gente ficaria aqui Cinco horas Fazendo esse programa Mas não dá Então vamos fechar aqui A gente agradece muito Aqui a participação Da Fátima E do Djalma Do Caio E do Cláudio Ali na técnica Da Cheilinha Lá no telefone E a sua participação Do outro lado Muito obrigado Em qualquer lugar do mundo Que você esteja Nos ouvindo Nos assistindo Obrigado Um grande abraço E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes E a Rádio Rio de Janeiro